Estamos na videoaula 578, bloco distribuidor Inventor 2024, aqui está o nosso bloco distribuidor, uma entrada e quatro saídas e suas medidas em 2D. É mais uma peça didática, mais um tutorial ou outro exercício para treinarmos. Aqui estão suas medidas em 2D, uma vista frontal, uma vista superior e um corte total AA. Vamos aqui em Novo, Métrico, Standard Milimps IPT, Inventor Part Criar, Iniciar Esboço 2D, Vamos expandir a origem, a árvore, plano XZ. Selecione retângulo por um ponto central. Selecione o ponto central dos planos. Um quadrado de 150, Tab, 150, Enter. Um quadrado de 150 por 150. Arredondamento, vou colocar 20. Aqui temos que selecionar as duas linhas. Eu costumo fazer os raios no comando 3D. Encerrar esboço, Extrusão, 20mm. E vou dar OK. 20 para cima. Selecione esta face, botão direito, Novo Esboço. Vamos fazer um círculo. Neste ponto central, 70. Encerrar esboço, Extrusão, 50 de altura. Digite 50 e dê OK. Vou selecionar esta face, botão direito, Novo Esboço. Vamos fazer outro círculo. Vou pegar o ponto central aqui. Um diâmetro 40. Alinhamento vertical com este ponto. Esta medida daqui até esta face, 30. OK. Travou. Encerrar esboço. Extrusão. Selecione. 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 Até este corpo. E vamos dar OK. E vamos dar OK. Padrão circular. Selecione aqui. Selecione Operações. É este corpo. Selecione. Ou selecione aqui na árvore. Que fica melhor. Eixo de rotação. É o eixo Y. Eu quero quatro vezes em 360 graus. OK. Vamos voltar aqui em esboço. Editar esboço. Vou colocar 25. Abaixei um pouquinho. Agora vamos em arredondamento, 5 milímetros. vou selecionar estas arestas. Vou selecionar estas arestas. Vamos selecionando todas as arestas. E vamos dar OK. OK. Eu vou deletar estes raios. 2 milímetros. É melhor fazer o raio primeiro nesta aresta. Vamos excluir. Arredondamento. Selecione primeiro aqui. 15 milímetros. OK. Arredondamento novamente. Agora vou colocar 3 aqui. Podemos voltar para 5 aqui. Sem problemas. E novamente aqui agora em todas as arestas. 5. Agora sim ficou melhor. Tem uma ordem. Primeiro tem que fazermos este raio. Agora sim ficou melhor. Selecione furo. Furo. Furo passante. Diâmetro 25. Selecione esta face. E esta aresta. Vamos dar OK. Passante OK. Novamente furo. Novamente furo. Selecione esta face. Esta aresta. Passante OK. Novamente furo. Já está configurado com 25. Selecione aqui. Selecione aqui. Só que agora não passante. com distância. Com distância. Colocar 40. Aqui é no visual. 40 foi muito. até aqui. 35. Tá bom. Já estourou lá o forno. E vamos dar OK. Vamos aqui em visualizar. metade da vista em corte. Selecione um plano. Aqui estão os furos. Deu um ESC. Vamos selecionar este plano agora. YZ. Botão direito. Novos bolsos. Fatiador gráfico F7. Selecione aqui. Eu vou projetar esta linha. Vou pegar aqui o midpoint. Vamos fazer uma linha assim. Esta medida. 120 de altura. Arredondamento. Vou colocar 40. Daqui para cá. Encerrar. Esbolso. Editar esbolso novamente. Eu esqueci desta medida. Daqui até aqui. É 100 milímetros. Encerrar. Encerrar, modelo 3D, vamos em plano normal a curva, selecione esta linha e este ponto final, ele criou um plano de trabalho, neste plano, botão direito, novo esboço, um furo de 25, deslocamento de 5, alinhamento vertical deste ponto com este, vamos pegar este ponto central aqui embaixo, e esta medida, 120, ok, travamos o esboço, encerrar esboço, botão direito aqui, vou tirar a visibilidade do plano, vamos agora em varredura ou sweep, este ponto, selecione este perfil e selecione o caminho, unir, vamos dar ok, arredondamento, vou colocar 5mm, selecione furo, eu quero um furo de 14, selecione aqui, selecione aresta, vamos dar ok, padrão circular, selecione o furo, selecione o eixo de rotação, é o eixo Y, eu quero 4, em 360 graus, e vamos dar ok, agora selecione aqui, a peça modelo 1, no meu caso, coloque em aparência, ou aplique material também, vou colocar aço polido para ganhar tempo, e assim, encerramos mais uma videoaula, com mais um modelo para treinarmos, eu queria agradecer a todas as pessoas que estão assistindo as minhas aulas, enviando mensagens, sugestões, se inscrevendo no canal, e mais uma vez, muito obrigado a todas as pessoas que estão me ajudando, quem gostou dessa videoaula, por favor, deixe seu like, aqui eu fiz com um jump 18, seria um parafuso M16, sem problema, só vir aqui, nessa furação, e aumentar para 18, é esse furo aqui, editar, operação, aqui, coloque em 18, e dê o que? Mais uma vez, muito obrigado a todas as pessoas que estão me ajudando, assistindo as videoaulas, por favor, quem gostou dessa videoaula, deixe seu like, assim, esse vídeo, alcançará mais pessoas, muito obrigado a todos, e até a nossa próxima videoaula. E aí